Fala galera, tudo beleza? Tá no ar mais uma edição do AFC Dicas, hoje com jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Quatro times vão avançar para as semifinais, vão faturar uma grana e quatro times vão ficar pelo caminho. Este vídeo conta com o apoio da Instabet e, mais uma vez, a presença do nosso mito Lucas Tadioto. Reta final de campeonato, mata-mata, é legal demais, né Tadioto? Eu particularmente sou suspeito para falar, sou gremista, o Grêmio gosta desse tipo de torneio. E a gente gosta muito também porque, sabendo trabalhar, existem oportunidades de ganhar bastante dinheiro aqui. Então a gente vai falar de Grêmio, Cuiabá, Ceará, Palmeiras, América Mineiro e Inter, São Paulo e Flamengo. Chama aí que a gente vai dar aqui com as análises. E você, é claro, está convidado para dar aquele like, né? Dar aquele joinha no nosso vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho para receber também as notificações. Grêmio e Cuiabá é justamente o primeiro jogo, você já está aí com a tela da Instabet aberta. E só para a gente repassar o regulamento da Copa do Brasil, né? Não temos mais, já faz um tempo, inclusive, aquela história do gol qualificado fora de casa. Então, jogo de ida. Em Cuiabá, o Grêmio venceu por 2x1. Qualquer vitória do Cuiabá por um gol de diferença, independentemente do placar, leva para os pênaltis. Por 2 gols, classifica o Cuiabá. E claro, o Grêmio tem a enorme vantagem de jogar pelo empate ou por uma vitória simples, tá de outro? É, aqui a gente tem um jogo que é às 16h30, né? É um jogo tão bom, mas tão bom que ele chega a ser no horário da Champions League. Então, a gente vai... A lógica que eu levo para analisar, tanto essa partida do Grêmio quanto a partida do Palmeiras contra o Ceará, é que aqui a gente tem dois times já com uma vantagem bem interessante frente aos outros times, não só pela vitória no primeiro jogo, mas pela diferença técnica das equipes, né? A gente tem aí o Grêmio que, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe que tem uma qualidade técnica a nível de elenco e a nível de entrosamento de grupo mesmo, que é superior à do Cuiabá. O Cuiabá teve vários desfalques aí no primeiro jogo devido à Covid-19. Alguns já retornaram, me parece. Ainda não temos aí as escalações das equipes, mas a tendência é que a gente tenha um Grêmio completo e o Cuiabá já com algumas peças retornando, o que vai ser interessante para esse jogo, né? A verdade é que o Cuiabá precisa buscar um gol, pelo menos. Já entra eliminado, então precisa de um gol para poder voltar para a disputa. E esse é o cenário perfeito para o tipo de jogo que o Grêmio vem colocando em campo nas últimas partidas, que é um jogo de muita velocidade. Quando pega a bola e consegue sair no contra-ataque, o Grêmio é muito efetivo e isso faz com que a gente tenha aqui uma possibilidade de jogo bem interessante para trabalhar gols, né? Citando aí do lado do Grêmio, a gente tem o Pepe, que vive grande fase, o Jean-Pierre, que estava lesionado, voltou muito bem, e tem o Ferreira, que é outro jovem que o Grêmio está lançando, que é uma peça bem importante nesse estilo de jogo. Então, diferente do jogo de Porto Alegre, onde o Grêmio tentou propor mais o jogo e empurrar a defesa do Cuiabá para trás, dessa vez o Cuiabá é que deve ser um pouco mais, deixando muito espaço para o Grêmio jogar. Talvez a gente veja até uma goleada do Grêmio aqui, se os ataques, se os contra-ataques do Grêmio forem efetivos. Minha sugestão para esse jogo é over 2,5, pagando odd 2. Eu não gosto de trabalhar o over 2,5 com odd muito menor que isso. Então, se aí na sua casa de apostas, seja na Instabash, nossa parceira, ou em alguma outra esportebook que você trabalha, essa odd do 2,5 ainda não bateu 2, espere uns minutinhos no início do jogo que ela vai chegar em 2 aí. É a odd perfeita para a gente trabalhar esse mercado aqui. Nossa próxima partida é Ceará e Palmeiras. O jogo às 7 horas da noite na Arena Castelon, em Fortaleza. O Palmeiras com uma vantagem enorme, né? Venceu a ida por 3x0. Mas é o seguinte, no momento desta gravação, e evidentemente este quadro pode e infelizmente deve mudar até o momento em que você vai assistir o vídeo, neste momento que nós estamos gravando, o Palmeiras tem 15, 15 jogadores infectados pelo coronavírus. Fora o pessoal que está machucado, está lesionado, está nas seleções, enfim. Então o Palmeiras vai estraçalhado para esse jogo e o Ceará tem a missão de reverter um placar bastante adverso. É, o que depõe a favor do Palmeiras aqui nessa situação é justamente o 3x0 que fez no jogo de ida, né? Se não tivesse construído esse placar no primeiro jogo, provavelmente o Palmeiras hoje estaria numa situação complicadíssima contra o Ceará para poder passar para as semifinais aí da Copa do Brasil, né? E por outro lado, o Ceará tem um retorno do Vina, que é o artilheiro da equipe, estava fora também por Covid-19 e está de volta ao time agora para tentar cumprir com essa missão dificílima aí do Ceará de tentar fazer três gols para poder levar a decisão para os pênaltis. Eu acho que mesmo com todos os problemas de Covid-19 que existe no elenco do Palmeiras, é bem provável que o Palmeiras encontre um jogo onde possa, inclusive, fazer mais um gol e aí sim liquidar de vez a partida. Eu acho que devido a todos esses desfalques da equipe palmeirense, o Ceará tem condição de fazer um ou dois gols aí, mas tomando um gol já fica ainda muito mais difícil para a equipe do Ceará e pelo jeito que o Ceará tem que se jogar para buscar três gols, eu acho que vai sobrar muito espaço e aí pelo menos um gol o Palmeiras pode fazer nesses espaços que o Ceará vai deixar. Para mim aqui quero trabalhar gols também nesse jogo, ambas marcam a 1,90, para mim é uma ótima entrada para essa partida aqui. Para quem vai trabalhar esse jogo no live, é possível trabalhar alguma coisa a favor do Ceará com bola rolando daqui a pouco, se identificar aí que o Palmeiras está muito vulnerável com essa questão de tantos desfalques. A minha entrada pré-live, ambas marcam a 1,90 em Ceará e Palmeiras. Só um parênteses rápido aqui, Tadioto. Esse tipo de jogo é bem bacana, ou pelo menos tende a ser bacana para a trade, por conta dessa situação toda aí, que aí não envolve a classificação do time no campeonato, mas o jogo, os 90 minutos, aquele raio-x, o que está acontecendo no gramado. Grandes oportunidades dentro do trade surgem quando você consegue encontrar uma oportunidade dentro de algo inusitado numa partida de futebol. E uma situação onde se tem 15 desfalques por Covid-19, num jogo que já está 3x0 para o time, é evidentemente uma situação que pressupõe coisas diferentes. Então para quem gosta de fazer trade, fica de olho nesse jogo, porque pode sim surgir ótimas oportunidades para trabalhar em live essa partida aqui. E no comentário fixado aqui no vídeo, você tem o link para acessar a Escola da Aposta, que é uma parceria oficial da Betfair com a Apostas FC, que te ensina a fazer trade, mais do que isso, em tirar uma camisa da Betfair, é só clicar lá, você fica sabendo exatamente como faz para participar. Não é nem para concorrer, é para participar mesmo, participar e ganhar. Vamos para os dois jogos das 9h30 da noite? O primeiro deles certamente é o jogo mais esperado desta fase. Tirando para quem torce para um time ou outro, para quem torce para o Palmeiras, para o Grêmio, para o Cuiabá, para o Ceará, para quem está só assistindo, certamente São Paulo e Flamengo é o jogo mais esperado por tudo que a gente viu nos últimos tempos, pela evolução do São Paulo, pelo Flamengo com o Rogério, pelo jogo de ida que teve aquela falha do Neneca lá no finalzinho, jogo de ida no Maracanã, 2x1 para o São Paulo, que leva a vantagem do empate para o Morumbi. Então, eu que não sou São Paulino e nem sou flamenguista, quero olhar esse jogo com muita atenção, porque para mim esse é o tipo de partida que também a gente pode extrair muito valor. Pelo fato de ser um jogo eliminatório, um jogo de Copa, isso também traz um componente extra, são aí dois grandes times do futebol brasileiro na atualidade, estão indo muito bem, e o fato de ter esse envolvimento emocional aí de uma possível desclassificação para quem perdeu o jogo, isso também deixa o jogo ainda mais emocionante. Aqui a gente tem o São Paulo que vem de uma vitória por 2x1 no jogo de ida, e como tu mesmo disse, ela só aconteceu por causa de uma falha do goleiro do Flamengo. Até então, o jogo estava desenhado para um empate, e se fosse apelar para a justiça do futebol, eu acho até que o Flamengo poderia ter ganho esse jogo, porque teve mais volume, teve finalizações, enfim, o Flamengo se mostrou já diferente do que era aquela equipe do Domenech Torren, logo que o Rogério Senna assumiu. Agora, esse componente também eu acho muito legal, eu acho que ele tem que fazer parte da nossa análise também, o Rogério Senna novamente enfrentando o time onde ele fez história na sua carreira como jogador, e ele pode novamente ser eliminado pelo São Paulo, mais uma vez em um mata-mata esse ano. Então, eu acredito que ele vai vender essa ideia para o grupo de jogadores do Flamengo, pedindo um esforço extra, pedindo uma motivação a mais para que ele consiga tirar o time do Diniz da Copa do Brasil e seguir em frente. A verdade é que o São Paulo não é uma equipe que costuma ter bons rendimentos nas Copas, o São Paulo especificamente e essa equipe do Diniz aí, mas eu acho que o Flamengo tem condições de fazer um grande jogo, de tirar essa diferença, senão de classificar, mas pelo menos levar esse jogo para os pênaltis. Então, a minha sugestão pré-live para esse jogo é Flamengo DNB a 1-8-9. Já acreditei bastante no Flamengo aqui nessa temporada e quebrei a cara em algumas vezes, mas dessa vez eu acho que o aguerrimento da equipe pode entrar em campo e o São Paulo vai ter uma carne de pescoço nesse confronto para tentar passar para a semi da Copa do Brasil, título que o São Paulo ainda não tem. A gente está com um bolão no ar, valendo R$ 5 mil em bancas na Instabet. Rapidamente, Itadioto, antes da análise de América Inter, Ceará e Palmeiras, quem ganha? Não é quem se classifica, não. Só o vencedor do jogo ou o empate, no caso. Eu acho que o Ceará ganha o jogo. Grêmio e Cuiabá? Eu acho que o Grêmio ganha o jogo. Agora eu quero ver em São Paulo e Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo. São as dicas do Itadioto no Bolão, você pode participar. América, Mineiro e Inter. Esse aqui para mim é o jogo mais difícil de dizer alguma coisa, mas eu acho que pode dar empate esse jogo. E agora aproveita e faz a tua análise do ponto de vista das apostas, já que os palpites do Bolão foram dados. Veja bem, por que eu penso que esse jogo aqui pode dar empate? O América ganhou o jogo de ida por 1x0 e se mostrou um time muito bem organizado, pensando muito em explorar as falhas do Internacional. A gente viu o time do Lisca encaixando a marcação na saída de jogo do Internacional. A gente viu os jogadores de ataque do América explorando pontos fracos da defesa do Inter, explorando o chute de longe, sabendo que o goleiro Marcelo Lomba não vive uma boa fase. Enfim, parece que todo o jogo do América Mineiro, principalmente no jogo de ida, foi estudado para agredir as fragilidades do Internacional. E a gente tem um Internacional que vem, eu não sei se dá para chamar de uma crise técnica, mas vem num decréscimo de qualidade que é visível. Desde os últimos jogos do Eduardo Cudê até agora, depois que o Abel Braga assumiu, o time do Inter não consegue mais ter aquele volume, principalmente no início dos jogos, onde empurrava o adversário para trás, marcava um gol para baixar o bloco e descansar. A gente não vê mais a equipe do Inter fazendo isso. Então, aliado às lesões que o Internacional está tendo, que são sucessivas e incomodam muito, porque são jogadores importantes, é um reflexo da cobrança de intensidade que o antigo treinador dava na equipe, o Inter tem que buscar um gol pelo menos para empatar a disputa, isso vai ser desgastante, isso vai inclusive deixar o time apreensivo, eu acredito, porque o time quando ele não está bem organizado, ele fica nervoso mais cedo. Por isso, eu tendo a acreditar que o América leva um certo favoritismo por jogar em casa, por ter a vantagem do resultado, e por ter esse mental preparado para enfrentar os erros, as fragilidades do adversário. Então, a minha entrada pré-live é dupla chance para o América, ou ganha ou empata o América Mineiro, pagando 1,78. Então, fazer essa entrada para o time da casa que passa com o empate, ou seja, ele pode defender o empate, para mim, eu acho de muito valor essa entrada aqui na dupla chance do América Mineiro. É, falta eu dizer na chamada para o jogo que o América venceu na ida no Beira Rio por 1x0, por isso tem essa vantagem do empate. Adioto, é isso, meu caro, a gente volta então no final de semana com as piques e palpites do Brasileirão. E é claro, muito trabalho em todas as outras redes sociais aqui do Apostas FC. Maravilha! Queria deixar um convite aí para a galera que a gente está trabalhando forte agora no Telegram também. Todos os dias a gente traz um jogo, uma análise trade lá no nosso Telegram. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve, assina o nosso canal do Telegram, segue a gente lá e vamos aprender sobre apostas, vamos aprender sobre trade, porque o conhecimento ninguém tira de você. Beleza, rapaziada? Era isso, até o próximo. Um abraço especial ao figurinista do Apostas FC, porque pelo roteiro hoje, que está de outro, teve que usar essa camisa que está usando com a flechinha aqui, o logotipo da Betfair, combinando com o cabelo dele. E eu tive que usar essa camisa combinando com o meu cabelo. Valeu, obrigado, foi muito bem pensado. Galera, a gente se encontra no próximo vídeo. Um bom trabalho e gestão de bancas sempre. Um forte abraço.